A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda a mais um Espaço Jovem. É isso aí, chama todo mundo, compartilha nas suas redes sociais que o Espaço Jovem está no ar. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade de mim. Isso aí, casamento. Qual é o jovem cristão que não quer casar, que não se empolga com essa palavra, não é? Mas casamento também é sinônimo de responsabilidade, por isso não é de qualquer jeito. É isso aí, e para falar sobre isso hoje, sobre esse assunto aí tão interessante, a gente vai receber hoje o evangelista Eliel Júnior e o presbítero Ricardo Barbosa para falar justamente sobre vou casar. E agora, pastor, o que é que a gente faz? Padre Senhor, pastor Eliel. Padre Senhor, irmão presbítero André, Padre Senhor, irmã Camila, Padre Senhor, presbítero Ricardo, músicos, cantora Wayne, juventude Bela, que estão conosco, Deus abençoe. Padre Senhor, prazer em estarmos aqui. Já está pronto para responder, né, pastor? Eu estou vendo que o senhor está... Olha, vai devagar, hein? Que o assunto é sério. Padre Senhor, presbítero Ricardo, é uma honra recebê-lo aqui também. Padre Senhor, presbítero André, Padre Senhor, irmã Camila, os músicos, cantora Wayne e todos os jovens. É um prazer. Vamos tentar contribuir da melhor forma possível. Amém. Aqui no programa eles ficam afim de perguntar e eu sei que vocês estão afim de responder, né? E também no louvor, estamos contando com a presença da cantora Wayne e Aline. Padre Senhor, irmã Wayne. Paz do Senhor, irmã Camila. Paz do Senhor, prazer do André, pastor Eliel. Prazer do Ricardo, é uma honra estar aqui mais uma vez. Aleluia. Amém. Os músicos também, Padre Senhor, músicos. Amém. Amém, glória a Deus. E também aqui na arquibancada, não estão nervosos, estão bem calmos, né? Participando, interagindo. Nós temos os jovens do Setor 13 de Rio Formoso. Paz do Senhor, jovens. Amém. Amém. Também os jovens da Área 68. Paz do Senhor. Amém. Amém. Também estendemos a nossa saudação ao evangelista José Sandro e ao evangelista Iberic da Área 68 e do Setor de Rio Formoso. Amém. É isso aí. A gente já vai começar aí, né? Nosso programa vai dar início à nossa conversa. Já a primeira pergunta, né? Uma outra aqui desse tema tão interessante. Pastor, presbítero Ricardo. Porque tem gente que diz, eu vou casar para ser feliz agora. Eu vou casar e vou acabar com todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades e tudo mais. O senhor já está rindo, Paz do Senhor. É justamente porque é essa máxima, Paz do Senhor. O que é que a gente diz, já de início, pessoal que está em casa assistindo a gente, para aquele que diz assim, dessa forma? O que dizer para quem quer casar para ser feliz, Pastor? É, pensar dessa forma é preocupante, né? Porque a pessoa tem que casar já sendo feliz. E quando se casa, algo muito interessante que a gente vai aprendendo com o dia a dia. É óbvio que o casamento vai trazendo novidades. E assim, a própria maturidade para o casal vai se descobrindo que existe algo muito especial quando se reflete usando essa expressão com a outra colocação. Casar para fazer o outro feliz. E aí vai se submeter a um modo de vida que vai precisar renunciar a muita coisa. Haverá sacrifícios, né? Descobertas no dia a dia. Vencendo as etapas que o casamento promove. Então, eu volto àquilo que eu falei no início. Quando alguém vai casar e pensa, casar para ser feliz é algo preocupante. Porque a pessoa tem que partir para o casamento já sendo feliz. E vai enfrentar desafios, né? Do dia a dia. Porque são duas pessoas imperfeitas. Porém, o casamento... Não existe humanamente falando casamento perfeito. O único casamento perfeito é entre Cristo e a igreja. Aí, humanamente falando, não existe casamento perfeito. Mas é possível um casamento equilibrado. É possível um casamento feliz. E dentro dessa proposta, a gente considera que casar para fazer o outro feliz. Vencendo os desafios. Vencendo os limites, né? Se sacrificando para agir assim. É algo de grande conquista. E assim, desta forma, vai superando os anos. Vai superando os desafios. Vai cobrindo aquela parte que o cônjuge não consegue alcançar. Eu estou casado com a irmã Deise, né? Quero mandar um beijo, um abraço para a minha esposa. O programa de hoje está romântico. Amém! E assim, tem coisas que eu faço que a Deise não faz. Ela tem as suas limitações, óbvio. E tem coisas que ela faz que eu não consigo fazer. Eu tenho as minhas limitações. E assim, considerando entre mim e a minha esposa, eu acho que a minha esposa tem muito mais valor do que eu. Nessa perspectiva, nesses valores. Inclusive, para o Dr. Ricardo, tem gente que sofre dentro de casa, né? Sofre dentro do lar e quer acabar com esse sofrimento. Ela diz, não vou casar para resolver isso daí, né? É verdade. Eu já conheci pessoas que partiram para esse princípio, né? Sair de casa para ser feliz, porque vivia na casa de avó, estudinho, e realmente deu errado, né? Então, quando a gente conversa com jovens e procura uma orientação na igreja, ou até no próprio departamento concernente a casamento, que a gente ainda vai falar muito sobre isso, e eu quero já adiantar aqui a questão do aconselhamento pré-nupcial. Isso. E eles sempre procuram o departamento, mas a gente quer aproveitar para dizer a eles que eles devem procurar com antecedência, né? Porque existem muitas pessoas que se programam para casar, e quando procura a liderança da igreja, já está assim, o casamento já é no outro mês. A igreja, a gente sempre diz que ela tem um prazer de fazer o casamento e fazer tudo correto. Ou seja, tem a questão de cartório, toda a orientação que a secretaria, juntamente com o departamento da família, ele traz para os jovens. Então, a gente sempre está dizendo aqui nos programas em família todos os domingos, né? Mas parece que o programa em família é alcançado mais por um público mais... Pessoas mais maduras, já casadas, né? E a gente quer aproveitar o espaço aqui no Espaço Jovem, para lembrar os jovens que eles devem procurar, claro, a liderança da igreja, né? O coordenador, o seu pastor, o seu presbítero, receber a orientação, ligar para o departamento da família. Eu, às vezes, posso esquecer até do meu número, mas não esqueço do departamento da família. Inclusive, o pessoal que está em casa nos assistindo, né? O pessoal aqui da nossa igreja, principalmente. A gente tem um departamento de família, fazendo já a propaganda aqui, o presbítero Ricardo trabalha lá no departamento da família. Evangelista Eliel Júnior dá aconselhamento lá no departamento da família, né? Tem um departamento específico para isso, para tratar sobre tudo isso, incluindo aqueles que vão iniciar uma família. Justamente. Então, no casamento, tem um aconselhamento pré-nupcial, todo um... que é supervisionado, né? Pelo nosso paixão Isaac, né? E aí, tem toda a equipe preparada lá e tudo mais. Tanto é que a gente trouxe logo para o Espaço Jovem aqui. Me permita, pode-se dizer que a igreja se preocupa até com os noivos. É. Porque um ano antes, não é isso? É deliberado um ano antes da data do casamento para que os noivos procurem o departamento a fim de receberem toda a orientação. Mas é toda, em todos os aspectos, né? Casamento, cerimônia, recepção, tudo, tudo vai ser tratado. Lua de mel, vida a dois, até que a morte os separe. E, Nino, foi forte. Eu posso dizer o número de lá no telefone? Pode dizer. É até bom. 384-1526. Ele pode até esquecer o número dele, mas esse número não esquece. O departamento não tem como esquecer. Pastor, já aproveitando. O que a gente poderia elencar que é necessário para dar início ao casamento? O início do casamento precisa-se de algumas maturidades, né? Entrar para o casamento, adentrar. Por exemplo, na nossa igreja é ensinado que o adolescente não venha se envolver no relacionamento, né? A fase do adolescente ainda não tem aquelas maturidades, né? O cognitivo e outras áreas da vida não estão estabilizadas para poder iniciar a carreira para o casamento. Porque um namoro, por exemplo, a gente não estimula, não incentiva, não apoia a questão do ficar. Compromisso para o jovem cristão é um compromisso sério. Então, o seu nascedor com a perspectiva para o casamento é necessário solidez na vida em alguns aspectos. que eu poderia citar aqui, por exemplo, maturidade psicológica, maturidade emocional, maturidade financeira, não é? Casamento não é uma aventura, não é isso? Então, precisa-se ter essas maturidades já previamente estabilizadas para poder já perseguir, não é? Cirurgicamente o objetivo de galgar o casamento. Lembrando que a gente sempre diz que o jovem, quando ele parte para o namoro, ele já parte com o pensamento em casar, né? Isso. Jovem cristão, ele não namora para conhecer um, não namora para conhecer outra, não. Ele já namora visando que vai noivar, que vai casar. Às vezes até brinco, alguns jovens começam a namorar. Quando eu vejo que está há um ano, um ano, alguns meses, eu digo, e a noiva? Não, a gente não noivou ainda não. Isso eu já estou já adiantando, né? Cadê a noiva? Então, a gente diria que é um checklist que tem que ser feito no namoro. Exato. Tem que ser feito no noivado. Sim. É correto dizer isso? Correto, correto sempre, né? Por exemplo, eu tenho uma experiência na minha família, né? Que eu admiro. A preparação para o casamento surge com o namoro, né? E isso é de muita importância, porque o jovem, com a lisura, o zelo pelo bom caráter, com a boa perspectiva, já vai pensando nisso. Se sofrer alguma frustração, romper, aí é um outro detalhe. Mas o nascedor, ele deve ter o mínimo da boa perspectiva, né? Quando está centrado naquilo que eu falei, caráter cristão, a boa preocupação para com o futuro, né? Lembrando, eu vou ser repetitivo, lembrando que o cristão, ele não namora, como disse o presbítero Ricardo, não namora para brincar, para curtir. É algo sério, né? Será uma vida a dois. E outra, nós temos na Carta Magna, a Bíblia Sagrada vai contar, vai nos trazer a origem da família, a origem do casamento. Se não fosse algo tão relevante para o reino de Deus, não estaria na Bíblia Sagrada. Se o envio de Abraão enviar o Eliezer, o Damasceno, até buscar uma noiva para Isaac, dando as características, se aquilo não fosse importante, né? Preparando a noiva para o noivo Isaac, se não fosse importante aquilo ali, não estaria na Bíblia Sagrada. Cada contexto bíblico, cada historicidade bíblica, se está na Palavra de Deus, é porque existe uma razão pré-definida, não somente para aquele tempo, mas com uma boa aplicação para os nossos dias também. Que é justamente o de santidade, de busca ao Senhor. Ah, vem algo no conjunto, no bojo, vem um valor, vem vários valores. O que você poderia destacar, pastor, o presbítero Ricardo, sobre essa questão, assim, mais especificamente sobre, de fato, preparar-se, sabe, preciso estar bem espiritualmente, preciso ganhar 10 mil logo, de cara, assim, ou como é que é, senhor? Não, o senhor falou 10 mil reais, que não é o caso, não ganha para isso, não. Nem eu. Eu acredito que é tudo uma preparação, né? O namoro, ele vai surgir do conhecimento, vão se conhecer, e nesse conhecimento vão conhecer família, e vão, tem muitas pessoas que não chegam nem a namorar. Por quê? Porque eles já têm essa maturidade de conhecer a pessoa. Então, quando ele passa a se conhecer, opa, não é isso que eu estou procurando. Ele não chega nem, dá início ao namoro. Mas quando se dá esse início, vai ser um momento de se conhecer, de conversar sobre o futuro, o que a pessoa pensa para o futuro, qual é o projeto que essa pessoa tem. Eu acredito que nós, nós podemos falar pela nossa igreja, acredito que são um dos poucos que se casam pessoas tão jovens, né? E a gente sempre, a gente tem um documento que é preenchido lá, no departamento, e cada um coloca a sua idade. E a gente acompanha essa questão de idade, a gente quer saber quanto tempo a pessoa já está namorando, quanto tempo estão noivos. Eu até brinco, às vezes a pessoa chega lá com sete, oito anos, que estão namorando, e noivos a seis, aí eu começo a brincar, por que tanto tempo? Por que não casaram ainda? Então, assim, é o momento de se conhecer. Aí entra essa questão da maturidade espiritual, que o evangelista falou, financeira, a gente vai casar já com o nosso apartamento, com a nossa casa, a gente vai pagar aluguel, entendeu? Tem aqueles que fazem a casa no mesmo terreno dos pais, que não é aconselhável, não é? Não se aconselha a fazer, porque assim, quem casa é o ditado, que é casa, né? Casa. É interessante que seja o mesmo espaço, por quê? São duas pessoas que vão começar uma vida, vai ter algo que vai se ajustar, às vezes o pai, a mãe, alguém da família vai se trometer, e não é bom, entendeu? A gente sempre diz, o mais velho, claro, que ele vai sempre orientar o mais novo. Mas existem coisas que os dois é que vão descobrir e aprender. Vão definir. Definir na experiência do dia a dia. É isso aí. É outro cuidado, ele falou agora, outro cuidado que a gente tem no departamento também de tratar, porque às vezes eles querem casar, construir a casa, como ele citou, o presbítero, ao lado, em cima, e outros querem uma casa equidistante. Aí nós temos dois problemas. Quando é muito próximo, colado, tem uma preocupação da privacidade. E quando moram distantes, a família demora a ir na casa dos recém-casados, mas quando chegam lá, um dia, dois dias, três dias, uma semana, e tem certas visitas que é que nem peixe, viu, Prébito? Chega, no segundo dia está, no terceiro dia começa a feder. Aí dá problema. Olha, já temos perguntas aqui também, com o Sara Letícia, da área 68. Cadê, Sara? Cadê o microfone? O microfone. Sara, Pai de Senhor, Sara, pode fazer sua pergunta. Pai de Senhor, a minha pergunta seria qual é o momento ideal para se casar? O momento ideal para se casar, não existe uma regra básica, assim, única, exclusiva, né? Mas podemos pensar que quando os estudos já estiverem bem harmonizados, não é interessante casar antes, não é isso? Uma vida financeira já iniciada, já bem preparada. Quando os dois entenderem que, às vezes, as pessoas casam e também estão na faculdade. Acontece isso, né? Aí tem que ter muito equilíbrio, né? Precisa de muito equilíbrio. Agora, de forma natural, eu vou lembrar aquilo que eu falei. Quando está com solidez na vida emocional, na vida psicológica, não é? Com solidez na vida financeira e com solidez, principalmente, na questão da maturidade espiritual, como foi citado pelo presbítero Ricardo, não é? Até porque o namoro começa com essa lei do Espírito, não é? O namoro cristão, o relacionamento, não há relacionamento de corpos, ok? Que aí seria fornicação, não é? Lecado, né? Atividade de envolver os corpos antes do casamento. Mas quando todos os dois estiverem, com certeza, com esse equilíbrio, com solidez, nessas áreas da vida, aí já pode-se pensar em procurar o departamento de família, para receber aconselhamento. Amém. E temos outra pergunta aqui, com Lorena Vitória, do Setor 13, com Ana. Passa aí o microfone. Pode fazer sua pergunta. Pai que Senhor. Amém. Eu queria saber se é válido ter um momento de espera com uma pessoa, em oração, antes de entrar em um relacionamento? Sim. Aquele famoso estamos orando, estamos orando. É, super válido. Com certeza, com certeza. Eu tenho experiências próprias com isso, e também pessoas muito próximas a mim, que começaram a... Inclusive, o senhor não mandou a saudação para a irmã Claudiceia, né? É, isso é um problema. Não, não, não. Ainda bem que o senhor lembrou, né? Aproveita. Mas é porque eu estou nervoso. É no final. Não, mas eu quero aproveitar, né, para ver a saudação para a minha esposa, a irmã Claudiceia, e os meus filhos, né? O Richard, que já tocou bateria aqui, né? E também a Melzinha, a Melinda, que agora arruma as confusões em casa e diz, vou avisar meu pai, vou dizer meu pai, né? Quatro anos, mas está assim agora. Então, a questão da oração, ela é importantíssima, né? Eu lembro que quando eu era jovem, eu estava interessado em uma jovem e eu fui orar. Fui orar porque, assim, o cristão, principalmente jovem, que quer servir ao Senhor e quer fazer as coisas certas, ele vai para a oração, entendeu? Quando você vê um jovem, ou assim, tanto um rapaz como uma moça, que se interessar por alguém, e ele vai se interessar mais pela beleza física, é um problema. Porque ele vai passar a não enxergar do lado espiritual, do lado só físico, que vai encantar aquela pessoa. E na minha situação, eu fui orar a Deus. E disse, Deus, se um dia falar a essa jovem, eu estou interessado nela e, de repente, sei lá, ela também tiver algum pensamento em mim, eu não cheguei nem a falar, né? Porque, depois daquela oração, eu tive... Eu não vou definir que foi uma visão ou um sonho. Eu sei que Deus me mostrou algo. Eu estava dormindo e Deus me mostrou algo que aconteceria se eu levasse a sua frente, se eu falasse com ela, entendeu? Pronto, aquilo ali eu entendi que Deus não queria que eu nem falasse com ela. Então, eu não cheguei nem a falar e segui a minha vida, entendeu? Mas, assim, eu tenho essa experiência na oração com Deus, como também outras pessoas que, próximo a mim, que a gente conversou, vão orar, ore para Deus falar. Eu não acredito, eu já falei no programa em família várias vezes e eu vou falar de novo, eu não acredito nessa questão de dizer assim, esse é o teu, esse é a tua. Eu não acredito dessa forma. Eu acredito que Deus, Ele une as pessoas no momento certo, na hora certa. e que, através da oração, Ele vai confirmando, Ele vai mostrando. É como o evangelista falou, se inicia no espiritual. Se você quiser, querendo fazer a coisa certa, tem que ir pelo caminho espiritual. Eu acho, inclusive, que foi muito importante o senhor ter citado isso, para o Ricardo, porque, às vezes, a pessoa até inicia, só antes de iniciar, digamos assim, né? Só que já gera uma expectativa. Sim. E, às vezes, essa expectativa não vai ser atendida. Eventualmente, vai que Deus diz não, por exemplo. E vai ser ruim, porque vai gerar sentimento. A pessoa pode até se apaixonar. Exato. E para sair depois é um problema, né? Para sair depois é um problema, porque aí você vai, vamos supor que você ouça um não. Aí você vai querer insistir com o não de Deus, se você ouviu o não. Então, talvez fosse melhor, né? Você não falar nada. Você fica na sua, vai lá, orar, tudo mais que é o melhor caminho, de fato, a se traçar. Uhul. E se Deus falar alguma coisa, orientar alguma coisa, for confirmando, como o presbítero Ricardo falou, vai para frente, né? Claro. Tudo mais. Isso aí. Amém. Glória a Deus. E eu sei que vocês estão animados, né? Tem noivo namorando aqui? Cadê? Quem é que está namorando? Só um? Olha. Jesus é o profetista, que vai sair tudinho, assim. Amém. Noivo. Noivo do meu. Tem mais? Ah. Você levantaram a mão, levantaram a mão de noivo. Trouxeram as pessoas certas. Estão super atentos escutando aqui. E agora, além de escutar, eles vão participar, né? Vamos ver se vocês estão espiritualmente, biblicamente, também preparados. Amém? Amém. Amém. A gente vai chamar agora o quadro, que é o Quiz Bíblico Quem Sou Eu. Vamos lá, pode rodar a vinheta. E vocês aí de casa já conhecem esse quadro. A gente vai dar três dicas e eles vão ter que descobrir quem é esse personagem. Vamos ver se vocês aí de casa vão descobrir primeiro que eles. Vamos começar por quem veio de mais longe, né? Vamos começar por Rio Formoso. Se vocês quiserem responder na primeira dica, problema nenhum. Tá certo? Só pega o microfone, diz o nome e fala, tá bom? Vamos lá, tela 1. Meu nome significa pequeno. Muito fácil, né gente? Muito fácil. Quer arriscar? Tá. Acho que essa daí tá afiada. Vamos lá, diz teu nome. Meu nome é Wiliane. Zaqueu. Mas como a gente dá a segunda chance, não é verdade? A gente vai dar a tela 2, que você foi a primeira a abrir o quadro, né? Tela 2. Sou da tribo de Benjamim. Querem a última dica? Tela 3. Nasci em Taço. Quem sou eu? Meu nome significa pequeno. Sou da tribo de Benjamim e nasci em Taço. E aí? Consultem os universitários. Mas essa última agora ficou fácil. Ficou, né? Nasci em Taço. Paulo, vai lá, pode responder. Paulo? Tem certeza? Sim. É porque a primeira foi só pra, né? Agora, com convicção. Tela com a resposta. Paulo. Muito bem, ó. 1 a 0 pra Rio Formoso. Vamos agora pra era 68. Passa aí o microfone pra eles. Tela 1. Meu nome significa cujo Deus é Jeová. Alguém quer arriscar? Querem a dica 2. Vai arriscar? Elias. Seu nome? Everton. Qual a resposta? Elias. Tem certeza? Os demais acompanham com convicção. Sim, né? É que ele... Tela com a resposta. Elias. Muito bem, olha. Tela 2. Através de Midas operou grandes feitos. Tela 3. E um dos mais conhecidos foi o fogo descendo e só brotar. Meu irmão tá convicto. Glória a Deus. Vamos desempatar? Vou perguntar. Quem souber, levanta a mão, tá certo? Pega o microfone e responde. Expliquei uma visão a um profeta. Tiveram várias pessoas, né? Tela 2. Fui incumbido de falar do Salvador. Tiveram algumas pessoas também, né? Última dica. Meu nome significa homem de Deus. Eita, essa? E aí, essa foi a desempatar. Pegou você ainda, foi agora. Tem que dar outra dica, né? É, dá mais uma dica. É um, assim, é... Um indivíduo angelical, digamos assim. Os olhos já fizeram assim. Alguém vai ter coragem de arriscar o nome? Vai arriscar? Pega o microfone. Diz seu nome. Oi, senhor a todos. Meu nome é Ozeias. Eu acredito que foi o anjo Gabriel. Tem certeza, Ozeias? Tenho certeza. Quando ele disse ao Zé, eu achei que era a resposta, Ozeias. Tela com a resposta. Gabriel. Muito bem. 2x1 aqui para o Rio Formoso. Ah, também eu falei com o senhor angelical, então... A gente agora vai para um breve intervalo, mas na volta a gente vai ter de novo. Então vamos ver se vai continuar 2x1, se vai virar, se vai empatar, né? É verdade. Ninguém com raiva do amiguinho, não, tá? Feliz aí. E antes de a gente sair, e antes de a gente ir para o intervalo, né? Você não sai daí. Porque a irmã Winnie vai cantar aqui, vai louvar o nome do Senhor Jesus. Irmã Winnie. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar a bondade de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Aleluia. Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo. Na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo a bondade de Deus. Eu, és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo, Tu és tão, tão bom. Com todo o pôlego que tens, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti. Com todo o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Aleluia Eu em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Calvo Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei A bondade De Deus Eu cantarei A bondade De Deus A bondade De Deus Espaço Jovens Jovens No coração de Deus Espaço Jovens está de volta A conversa aqui está maravilhosa Sobre casamento Um assunto que chama muita atenção Dos jovens hoje E estamos recebendo aqui Para conversar sobre esse tema Vou casar E agora O evangelista Aliel Júnior Presbítero Ricardo Barbosa E já voltando aqui A nossa conversa Que quase não acaba No primeiro bloco O que dizer sobre Casar Mas não querer filhos A constituição da família Hoje É relativa Como é que a gente pode Vacinar os jovens Em relação a isso Casar e não querer ter filhos Eu vou me segurar nessa cadeira Aqui Porque eu fiquei Ouvindo uma pergunta dessa Eu fico abatido Lembrando Das minhas duas avós Minha avó materna Só teve dez filhos Só Minha avó paterna Só teve dezenove Só ele Agora uma pessoa Querer casar E não ter filho Olha aí Aí eu pergunto assim Como é que ela vai Essa pessoa vai Encarar Sara Rebeca Olha Ana Raquel Ana Chorou tanto Por causa de um Como é que essa pessoa Vai encarar a frente Assim tete a tete Ana Que chorava Que pedia Aí pra disfarçar Hoje em dia Pachor Aí tem gente que vai Ali no pet shop Não Pelo amor de Deus Pachor Nada contra os pets Nada contra os pets Ele deve ser o cachorro Cuide bem do seu cachorro Agora Substituir O pet Pelo filho Por uma criança É assim Bastante preocupante Isso Essa pessoa está abraçando Ideologias Humanistas Coisas Dessa geração Por que? O que é filho? O que a Bíblia diz Salmo 127 Herança São filhos Herança Filhos são heranças Do Senhor Eu vou até Assim Concordar Concordar Com vocês Que hoje vocês não vão querer Competir com as minhas duas avós Ok? 10 filhos A outra é 19 Tudo bem Mas não É propositário E não querer ter filhos É muito preocupante Já casar com esse pensamento Não é presbítero? Com esse nascedor Que verdadeiramente Como a Bíblia diz Filhos são herança do Senhor E assim Para os que são pais Saiba-se isto Todos que estão assistindo aqui Aqui eu estou com um casal Tem um galego Tem coisas mais aí pela frente O nome de Jesus Glória a Deus Aqui tem dois filhos Um casal Eu tenho um casal de filhos Mão Wayne Também tem Três princesas E o interessante gente Antes de eu casar Eu pedi a Deus Assim um casal de filhos Aí eu pergunto Deus é obrigado A me dar filhos? Ele é obrigado? Sim ou não? Não Deus é obrigado A conceder os filhos Da forma como eu pedi Um casal Mas ele deu Hoje tem o David E tem a Ellen Então filhos são heranças Do Senhor E eu volto a dizer Eu não sei o que O presbítero gostaria De somar aqui Com a informação Mas eu quero dizer Que é muito preocupante Uma pessoa querer casar E não ter filhos Já com esse propósito Inclusive Já pegamos Já encontramos pessoas Lá no pré-nupcial Com este conceito E estes foram tratados E graças a Deus Saíram do pré-nupcial Com outro sentimento Após as orientações Já com a nova perspectiva Tudo bem Eu posso só fechar aqui Crescer e multiplicar Exato Pronto Crescer Fechou Só fechou de forma Bíblica Crescer e multiplicar É um imperativo Exatamente Inclusive Ele não está dizendo Crescer e multiplicar Não é uma pergunta É uma opção É uma opção Não é uma opção É uma orientação A gente sabe que tem A hora certa O casal Ele Recém-casado Ele tem aquele momento Da lua de mel Eles ficarem Planejamento Porque quando chegam Os filhos A vida muda completamente Na sua vida Nunca mais será a mesma É verdade E suas noites Olha aí Vai passar a noite Sem dormir O meu primeiro filho É diferente Ele realmente Fiquei uns quatro meses Sem conseguir dormir direito Ou mais do que isso Já com a menina Nunca tive esse problema Mas assim Existe toda essa questão Da preparação Mas dizer que não quer ter Aí sim A gente tem um problema Para se resolver Conforme o evangelista Está dizendo Não é que o casal Casou hoje Já Não Não é assim Tem o momento A preparação Tem a questão financeira Tem a questão da idade Existe uma idade Também Para se programar tudo Então assim Quando um casal Tem esse pensamento É uma coisa Não A gente vai se organizar Mas é se organizar mesmo Não é Vou me organizar O tempo passando E não ter filho E como o evangelista falou Quantas pessoas Que querem ter E não podem Não é E muitos Que infelizmente A gente vê as notícias Aí tem filho O filho às vezes É achado Uma lata de lixo Na beira de um rio Na beira de um rio Alguma coisa assim Ainda com vida Na maioria das vezes E para quem não pode ter Quando vê aquilo ali O que a pessoa sente A pessoa quer ter E não pode E Deus Deu a condições Alguns de terem E eles não querem Então isso aí realmente É preocupante É engraçado que a gente Em nenhum momento A gente A gente sabe Dos desafios De um colocar Dessa maneira Que é ser pai Hoje em dia Ser filho Mas quando a Bíblia Menciona Como o senhor bem citou Não foi paixão Quando a Bíblia Menciona Ela menciona Sempre Em todas as ocasiões Como bênção Ele pode até Tomar uma decisão Complicada lá na frente Mas no momento Da concepção No momento de ter É sempre uma bênção Que está acontecendo É sempre um momento Que sempre que cita Uma mãe Que queria ser mãe E não podia É com súplica É com choro É com lágrima E Deus abençoando A brinda madre Então é sempre Relativa mesmo E a questão da maternidade Quem pode falar melhor Aqui De maneira excepcional A irmã Camila A irmã Winnie A questão da maternidade É algo assim Formidável A construção A beleza do momento Dos desafios As dores Os incômodos Mas dar a luz Deus A palavra de Deus Em prática O crescimento A multiplicação Gente É algo Sem palavras É um privilégio Realmente Que Deus dá A nós Mulheres Mas que a sociedade Ela tenta desconstruir É verdade As mulheres Hoje são muito atacadas Em relação à maternidade A gente não vai romantizar Não é fácil Mas realmente É o maior presente Que a gente pode receber Enquanto mulheres É o de gerar E engraçado Que o senhor falando Sobre o pré-nupcial Mais uma vez A gente chega nele Vamos lá Esse é o momento Da gente conversar Sobre isso também Eu sempre converso Com o meu esposo O namoro É para a gente Abranger todas as áreas Da vida No matrimônio E essa é uma decisão Que é básica A gente vai querer Ter filhos Como é que a pessoa Casa e não sabe Se o outro quer ter Acha que o outro quer ter Nunca conversou Sobre isso Porque é uma coisa importante Imagina chegar lá No casamento E descobrir Que o seu cônjuge Não quer ter filhos E esse é o seu sonho Sim Não é uma coisa básica De se conversar Interessante Que no pré-nupcial Realizado pelo departamento É uma pergunta Que está na escala De valores E o assunto Tem um desdobramento É quantidade de filhos O tempo para ter filhos O planejamento Repita aqui Uma fala que já houve Existem pessoas que casam E ainda estão estudando E etc Mas tudo está envolvido Na questão de disciplina Planejamento Como administrar Procurar sim Perseguir o tempo E o momento certo Mas o fato de Já ter No propósito Lá no nascedor Casar E não quero Ter filhos Aí é preocupante E a gente já tem Pergunta aqui Para o Dr. Ricardo É por o Everton Fragoso Uma Everton partilha Amém Minha pergunta é O homem que acertou Elias de primeira Como conciliar O namoro Noivado Casamento As atividades Cotidianas do casal Já que muitos Estudam E trabalham E nem sempre tem tempo De estarem juntos Como ajudar Aqueles que estão Em um relacionamento A ter compreensão Com seu cônjuge Sobre essa área E Já que muitos casais Estão se separando Devido a falta de compreensão De ambos os lados É importante Principalmente hoje em dia A questão do trabalho Como ele bem falou Estudos E a maioria dos jovens Hoje a mentalidade é essa Se preparar bem Para o momento do casamento E uma certa vez Um jovem me procurou Que ele estava sendo cobrado Pela namorada A atenção Os dois trabalhavam Os dois estudavam De faculdade Aí eu disse assim A ele Você usa o WhatsApp? Sim Ela também tem? Tem Pronto Se você não consegue Ligar para ela E ter um momento De conversa Durante o dia Porque o seu trabalho O seu estudo Não lhe dá oportunidade Para isso Mas mande uma mensagem Para dizer a ela Que você está ali Porque é impossível Ter um relacionamento Sem ter o momento Da comunicação A gente está falando aqui De princípio de namoro Que é se conhecer Conversar Ter um momento De se descobrir O que um gosta O que o outro não gosta É como a irmã Camila falou Se romantizar Eu vou romantizar A cor que o outro mais gosta Tem essas coisas Os jovens Eles querem Não é? Não dá tempo De mandar um coraçãozinho Um coração Um emoji de coração Aquela música romântica De 1900 Antigamente evangélica Que tem Então assim Existe essa questão Tem que se ter Esse relacionamento Para se conhecer Nós não estamos falando De algo carnal Mas de conversa É impossível Um relacionamento Ele seguir a frente Sem ter Este contato De conversas Dar atenção Ao outro E é interessante Que esse namoro Ele não deu certo Ele não deu certo Eu aconselhei ele Da forma que ele Deveria fazer Digo pra ela Quando der a oportunidade Digo que estava Pensando nela Lembrou dela Manda uma mensagem Como o senhor disse Um coração Alguma coisa Mas assim Esse namoro Dessa pessoa Que me procurou Não deu certo E eu acredito Que foi justamente por isso Porque ela sentia Essa carência Da atenção dele Não é? E quando chega-se Ao casamento Se foram levando Dessa forma Aí realmente É mais complicado Ainda Se dá certo Dá certo o casamento Porque Eles vão estar Muito afastados Sai de manhã Aí trabalha Do trabalho Na faculdade Alguma coisa Quando chega Já chegam cansados Não é? Vão ter muito mal No final de semana Pra se ajustar Se conversar Quando não trabalham No final de semana Quando não trabalham No final de semana Então assim É importante Mesmo dentro De todas as atividades Da correria Do dia a dia Tem que se ter O tempo Pra hoje Então fica impossível De se manter Um relacionamento O senhor me permite? De forma basilar Me lembra o seu nome? Bom é, Vertão De forma basilar Pra todas as áreas Da vida O senhor citou aí Namoro Noivado Casamento Para todos os momentos Da vida E em todas as áreas Do ser humano A Bíblia tem uma informação E assim Existe um jargão popular Que diz o seguinte O combinado Nunca sai caro Ok? Combinado entre duas pessoas Nunca sai caro Isso é um jargão popular Porém que a Bíblia Já traz a informação Em tempos mais De outrora É o Salmo de número 133 Eu estou com a versão NAA Ó como é bom e agradável Viverem unidos os irmãos Não é? É como o óleo precioso Sobre a cabeça O qual desce pela barba A barba de arão E desce para a gola De suas vestes É como o orvalho do irmão Que desce sobre os montes Ali o Senhor Ali o Senhor ordena a sua bênção E a vida para sempre A pergunta é a seguinte Ali o Senhor ordena a bênção E a vida para sempre Ali é onde? Onde é esse ali? Ei, procura aí o Google Maps O GPS GPS para encontrar esse ali Ali, ali Porque eu quero a bênção Para a minha vida Eu quero a bênção Para o meu relacionamento Ok? Eu quero a bênção Eu quero a bênção Porque a bênção de Deus Só faz prosperar Beneficia os nossos relacionamentos Enfim Ali é onde? Aí alguém diz assim Ali no casamento Então somente no casamento Não fecha Porque existem muitos casamentos Que os cônjuges Não estão unidos Olha a senha Não estão unidos Mas onde há a união União no comprometimento União no diálogo União nas perspectivas Muito embora em frente Cada um o seu jeito de enxergar De forma diferente Isso é fato Entendeu? Esposo Ver algo de forma diferente da esposa E vice-versa Isso é fato Não é? Tem um conceito diferente Ambos Não é? E assim Mas quando eles procuram Pela união E não é simplesmente estar junto Porque estar junto é isso aqui Isso aqui é estar junto Ok? Mas unida está assim Assim Unidos E quando assim Perseguem a união A bênção de Deus fará prosperar Aí vai vencer as interpéries Que surgem ao longo do namoro Ao longo do noivado E ao longo do casamento Amém? Aí eu lembro aquilo que falamos no início Não existe casamento perfeito Mas a união Não é simplesmente estar junto Mas a união Para que os dois venham a vencer Em todas as áreas da vida Essa palavra Ela foi deliberada Já para as tribos de Israel Mas ela traz uma aplicação Para a nossa vida Traz uma aplicação para a igreja E com muito objetivo Calhando o tema de hoje Traz benefício para todo casamento Quem? Qualquer casal Qualquer casal Em qualquer lugar do mundo Se procurarem prospectar Projetar Resolver Tratar Discutir E debater Com o foco na união Vai dar certo Em todas as áreas da vida É o caixão de prioridade Quem dá prioridade Arruma tempo Exatamente E a gente vai Continuar A nossa conversa Está muito boa aqui Mas a gente já tem Um próximo quadro Que eles querem desempatar Aqui Na verdade Ou virar Ou virar Fazer alguma coisa Então a gente vai Para o nosso próximo quadro Você já conhece Quem disse a quem Roda a vinheta É isso aí Esse quadro Você já conhece O pessoal daqui Também deve conhecer Que é o quadro Que a gente vai falar Uma frase E vocês vão descobrir Quem foi que falou Essa frase E a quem foi dita Essa frase Está certo? Não é só quem falou não É para quem foi falado Também Está certo? Ok? Então pronto? Vamos lá Quem é que está perdendo? Está 2 a 1 Para reforçar Então vamos começar Lá na área 68 O Everton já está Com o microfone Não está afim De falar de primeira Logo de novo também Então a gente vai Tela com o versículo O quadro Quem disse a quem Não temas Mas fala E não te cales Olha aí Já podem responder Pega aí o microfone De seu nome De seu nome Pai do Senhor Amém Santiago Jeremias Jeremias Diz Alguém Mas na realidade Quer testar de novo Vou repetir a frase Não temas Mas fala E não te cales Alguém Diz Essa frase Para outra pessoa E aí? Era 68 Pai do Senhor Roberto Barreto Deus disse as enemias Quem falou Está até certo Quem recebeu a mensagem Quem recebeu a mensagem Foi outra pessoa Digamos assim Isaías A gente vai passar Os profetas maiores todinho Depois vai o menor Vou dar mais uma chance Pode dizer Quem falou Está certo Agora Só precisa saber A quem foi falado Uma dica Ele foi mencionado Foi um personagem Que já foi mencionado Aqui hoje Inclusive É um pouquinho distante Desse lado Que vocês estão indo É Ele pulou o testamento Ele pulou o testamento Não está nesse testamento Está no outro Paulo Foi Paulo Não foi? Deus disse a Paulo Deus disse a? Paulo Tem certeza agora? Sim, sim Agora sim Tranquilo É isso aí Tela com a resposta Aí Deus disse A Paulo Também porque eu ajudei vocês Naquela hora com o anjo Gabriel Aí agora eu ajudei Ele saiu ali com o Paulo Agora Rio Formoso Vamos Tela com o versículo Aparecer aí Quem disse a quem Tu dizes que eu sou rei Eu para isso nasci E para isso vim ao mundo Afim de dar testemunho da verdade Todo aquele que é da verdade Ouve a minha voz Quem foi que disse isso E a quem ele disse isso E aí Essa está fácil Pode, pode, pode Não é o Zé de novo não Não é que eu pensei que fosse a resposta de novo Eu acredito que Jesus disse Agora a quem Eu não vou dizer Já que eu ajudei ele Vai ajudar vocês, tá? E aí? Sabe? Jesus disse Estava pertinho da crucificação dele Quando ele disse isso Jesus disse isso a quem? A uma pessoa A uma pessoa A uma pessoa Jesus disse Eu acho que foi a Pilatos Posso finalizar? Posso chamar a tela? Eu tenho a tela A banca confirma É Jesus disse a Pilatos Vamos lá Tela com a resposta Eu acho Boa, Jesus disse a Pilatos Agora Está quanto? Está 2 a 2 3 a 2 Então Área 68 Vou lá Essa É a Pergunta difícil, tá? Inclusive a produção Diz essa é a difícil Essa aqui Foi 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 Vamos lá Mas eu vou dizer a vocês aí É Quem disse a quem? Torna a levar A arca de Deus A cidade Se acharei Graça Os olhos do Senhor Ele me tornará Trazer para lá E me deixará Ver a ela E a sua Habitação Olha Essa Eu vou dar logo a referência 2 Samuel 15 e 25 Porque 2 Samuel Aí você já Começa a visualizar Quem foi, né? E aí, gente? Área 68 É com vocês Quem foi que disse? Já sabe quem foi que disse, né? Quem foi que disse? Foi Davi Pronto Mas ele disse a quem? Ele disse a quem? O micrófono Tá aí? Diz aí quem foi que disse Já acertou aí Quem foi? Pai do Senhor Amém Meu nome é Ricardo E foi Davi Foi Davi Aí Davi disse a Esse é o problema Olha Ele era um sumo sacerdote Essa pessoa que ele falou Então foi pra Samuel Volta, volta, volta Segura Era um sacerdote Sim Era um dos sacerdotes ali, né? Um sumo sacerdote Pelo menos a letra que começa Porque Ele começa com Z Esse sacerdote Z É Sacerdote Z Essa é difícil mesmo É, tá, tá Eu ouvi por aqui, ó Falaram alto aqui Foi? Eu acho que foi Um Z com um A Eu vou O pessoal de Reformoso sabe Querem arriscar? Vai ser Falar e errar Aí volta pra lá Eu fui Quer arriscar? Arrisque Que aí se vocês Se vocês ganharem Ninguém vai ficar chateado, não Que aí veio de ir mais longe, né? Bora Passa o microfone Que elas vão arriscar Teu nome Coragem, bora Vai Uma portadora Davi disse a Zelofeade Eita, não Gente, tá muito difícil Foi com Z A Zá Eu vou responder, tá Porque aí fica 2 a 2, né? Fica 2 a 2 3 a 2 Eu ia dar uma chance A vocês Mas aí vocês Não pegaram Mas eu vou responder Tá bom? Davi disse a Zadok Aí faz Sabia nem que era Na Bíblia esse nome Inclusive a gente Vinha falando de filhos Aqui se quiserem Colocar o nome do filho De vocês De Zadok Fica a dica Fica a dica ainda E agora nós vamos Para um breve intervalo Mas não sai daí Que antes a gente vai Louvou com a cantora Wayne Aline Daqui a pouco a gente Tá de volta Vamos louvar? Amém Vamos continuar louvando Ao nosso Deus Não somos nada Sim Jesus E Ele é tudo O que nós precisamos Para viver Aleluia O que seria de mim Se não fosse tua presença Deus Me ensinando a caminhar Me fazendo superar Me fazendo superar O que seria de mim Se não fosse tua presença Deus Me mostrando os teus caminhos Revelando tua vontade Só tu tens Só tu tens, ó Pai Palavras de vida Só tu tens, ó Pai A vida eterna Tua palavra é minha água É meu pão O que me faz viver Sem ti Os dias são escuros Sem ti Não estou seguro Sem ti, Senhor Não sei quem sou Não tenho para onde ir Sem ti O doce é amargo Sem ti Estou só Nesse barco Sem ti, Senhor Sou como um cego Que almeja ver A luz Não sou nada sem Jesus Não sou nada sem ti Jesus O que seria de mim Se não fosse tua presença Deus Me ensinando a caminhar Me fazendo superar O que seria de mim Se não fosse tua presença Deus Me mostrando os teus caminhos Revelando tua vontade Só tu tens, ó Pai Palavras de vida Só tu tens, ó Pai A vida eterna Tua palavra é minha água É meu pão O que me faz viver Sem ti Sem ti Os dias são escuros Sem ti Não estou seguro Sem ti, Senhor Eu estou só nesse barco Sem ti Feliz, Senhor Sou como um cego Que almeja ver A luz Não sou nada sem Jesus Não Eu não sou nada sem Os passos jovens Jovens No coração de Deus E os passos jovens O espaço jovens já está de volta Nós estamos no nosso último bloco Eles ficam chateados A conversa está muito boa, né? A gente está conversando bem aqui O evangelista Leal está chateado também Já está afim de responder tudo O pré-editora Ricardo já demonstrou a insatisfação dele Com a finalização do programa Muito E nós vamos continuar a nossa conversa Certo? Inclusive no bloco anterior A gente deixou de falar sobre uma coisa Achou que é justamente Como é que deve ser o início do casamento Como é que deve ser o início desse casamento Dessa jornada, né? O início do casamento Ele começa com o namoro, né? E a gente volta Lembrando lá da maturidade espiritual Além da maturidade psicológica Emocional Maturidade financeira A maturidade espiritual Que é justamente Ela se constrói no relacionamento da comunicação E o repriso que já foi falado aqui Nesse relacionamento Dentro dessa maturidade Que é a lei do espírito É a conversa É a comunicação É o crescimento Em descobrir os gostos As aptidões As dificuldades Os limites Os defeitos Olha Porque eu pergunto lá no pré-nupcial Fulano Você percebeu que ela não é perfeita? Ah, sim Percebi Porque não é um mar de rosas Não é só romantismo Como foi citado Aqui pela irmã Camila Então Essa lei do espírito Essa maturidade espiritual É o que vai envolvê-los Ambas Ambos Estarão ali Conversando Interagindo E entre os dois Aquele que é o célebre na aliança Porque é uma aliança Sim A parte perfeita É Deus Não é? Nós somos a parte imperfeita Deus a parte perfeita Que vai estar investindo em nós Orientações por meio da revelação escrita A palavra de Deus Não é? Para todos os momentos Em todas as áreas da nossa vida Então o casamento começa no namoro Essa maturidade espiritual Ela vai crescer junto com o noivado Porque o noivado Ele vai destacar apenas a questão social Porque quem é noivo aqui, por exemplo? Quem está noivo? Olha, todo mundo Onde chegar vocês serão vistos Observeu a aliança aqui? Ah, ele tem compromisso Essa é uma informação para toda a sociedade Na igreja, na universidade, no trabalho Na praça, no ônibus Na praia, no sítio Onde chegar Aqui em Pernambuco Em outro estado Em outro país Onde chegar Tem uma referência social E o casamento É que vai A culminância É a culminância, né? E vai calhar Essa maturidade espiritual também Ela vai ser importante no casamento Porque o lugar mais secreto Do casal O ambiente mais Assim, de maior ápice Para o casal É o quarto O quarto é o lugar célebre do casal E no quarto Deus que projetou o casamento Deus que instituiu a família Ele também vai estar no quarto Com o casal, né? Recebendo a adoração Porque o quarto deve ser lembrado Se houver lágrimas no quarto Deve ser lembrado Pelo momento da lágrima Do gozo espiritual De estar orando E não O quarto não deve ser lembrado Por um lugar de tristeza A cama do casal, né? O travesseiro do casal Não pode ser lembrado Como um lugar de angústia Não, não, não O quarto do casal Ele é o ápice Para os dois Para os cônjuges A presença de Deus ali E também Desenvolver O que a palavra Diz, né? É destinado A recriação do casal Eu vou usar o termo Recriação Para o casal, né? Com a porta fechada Recriação E todos vocês que estão aqui E os que estão em casa Estão entendendo, né? O momento da intimidade Para a sexualidade Que foi algo que Deus criou Então Essa maturidade espiritual Ela vai valorizando Inclusive Na epístola aos hebreus Nos orienta que O venerado, né? Seja o matrimônio Matrimônio E o leito sem mácula Aí é que é precioso, né? O momento de maior intimidade Do casal Deve ser sem mácula Porque aí recebe A bênção de Deus Interessante que Quem constrói De forma diferente Quem inflige, né? Este princípio Da legalidade Ao outro reino Que é o reino das trevas, né? Então o casamento Dentro do modelo judaico Cristão Ele deve Se guardar Desde o início Namoro, noivado E casamento Até o momento De ápice Momento da intimidade E lembrando Que Deus está presente Também No quarto Amém De adaptação Muito bem Falou a palavra Eu estava só esperando terminar E a senhora me ajudou Adaptação Porque realmente São pessoas Como a gente bem falou Diferentes Tiveram criações Diferentes Vieram famílias Diferentes Alguns às vezes Vêm com trauma De alguma coisa Existem várias questões Realmente É um momento De adaptação De ajuste E o melhor Nesse momento Se chama diálogo Conversa Porque Dos dois lados Vai precisar De muita compreensão Desde sempre, né? Desde o lado do namoro Isso Me permite Como é que a gente pode Dirimir essas Diferenças Já no namoro? Por que a gente faz isso? No namoro É que é importante, né? Porque aí É o que a gente A gente tem falado aqui Desde o começo A parte de se conhecer Namorando Ok Namorar Vai ficar noivo Pra chegar ao casamento Quando chega a decisão De se casarem Realmente Eles já vão Dizendo assim É isso realmente Que a gente quer A gente aprendeu Algum com o outro O casamento Claro É que vai ser realmente Se descobrir muita coisa Que não tem como Tem coisas que Quando um namorado Vai a casa da namorada A gente sempre brinca, né? É o momento dele todo Perfumado Veste a roupa Não é? Vai todo cheirosinho Da mesma forma é ela Pra receber ele, né? Quando os dois vão ser casados Arrumou a casa totinho Sim, sim, sim Quando estamos casados O evangelista falou Vai ter a questão Da intimidade Então ali vai se descobrir Muita coisa Até o cheiro de suor Também Então assim Será um momento Que vai ter que ter Muita maturidade Principalmente compreensão Compreender o momento Um do outro Vai ter momentos Que a pessoa vai chegar E vai ver a pessoa Um pouco triste Algum problema Aconteceu no trabalho Foi alguma coisa no ônibus Foi alguma coisa No metrô Que aconteceu Se chateou com alguém Uma pessoa só acordou Chateada mesmo Uma noite mal dormida Tem gente que tem Essa questão Essa personalidade, né? Eu sempre digo assim Eu me conheço Então quando a pessoa Me vê calado Alguma coisa muito grave Está acontecendo O senhor sabe Que a gente trabalha ali junto O nosso dia a dia, né? A gente já se conhece Bastante nisso Mas tem pessoas Que é muito fácil Você vê que ele É um pouco estranho Eu digo a pessoa estranha Um dia está bem feliz Fala Outro dia está muito fechado Então isso pode acontecer Também no casamento Se a pessoa não tiver maturidade Pra ter a ideia Que aquele momento Que aquela pessoa Quer estar quietinha Ali no cantinho dela Deixa as coisas acalmar Vai conversar É adaptação Eu acho que Pra vida toda A pessoa vai estar Sempre conhecendo Alguma coisa uma da outra Um segredo Pegando um gancho aqui Um segredo É a transparência Antes do casamento A verdade Sincero, né? Sem cera, né? Sem máscara Transparente Com as condições As situações As limitações Isso Que aí está dentro Da maturidade psicológica Tem a estrutura De dizer o sim Dizer o não Quando dizer o sim Quando dizer o não Por que dizer o sim Por que dizer o não Porque às vezes Alguém ingressa no casamento Escondendo alguns fatores Isso Teve um caso dificílimo A irmã veio para Anular o casamento Porque um dia Ela se acordou Quando ela abriu o olho Abriu O seu esposo Estava sobre ela assim Ela deitada E ele fazendo Ooooooo Ela pensou de início Era que era uma brincadeira Mas não era uma brincadeira E quando Ela está rindo Porque não foi tu Aí ela olhou Ela olhou assim Quando ela olhou Ooooooo Respeta Remédio controlado E não informou A mesma Irmão Wayne Presbítero Ricardo E os demais Não informou Não tratou Não foi transparente Antes do casamento Quando ela veio descobrir Após o casamento Então antes do casamento Tem que ter essa maturidade Essa estrutura psicológica De né Tratar o assunto Olha eu tenho essa debilidade Eu tenho essa limitação E isso de casos Mais graves Como esse que eu citou Até casos um pouco menores O senhor falou sem cera né É Sincero né Para as meninas sem cera Sem a maquiagem Aí vai arrumar um problema Descobrir sem a maquiagem A gente poderia assim Fazer uma enquete aqui Agora com eles né Se eles já sabem Os que estão noivos né Se um ou outro Já toma esse remédio Mas eu estou pontuando Um detalhezinho Mas isso é pontual Mas tem uma variedade Em situações viu E não é desmerecendo ninguém né A gente tá Quando a pessoa tem Um problema de saúde Tem que se tomar um remédio né Se a pessoa tem um problema Na cabeça Um distúrbio Alguma coisa Quando toma o remédio A pessoa não fica bem Se ele toma o remédio direitinho Ok É como qualquer outra pessoa Que toma o remédio Para coração Diabetes Alguma coisa assim Mas o que a gente tá dizendo aqui É a transparência Transparência A pessoa tem que casar com a outra Dizendo assim Rapaz eu aceito O que você tem Entendeu Eu aceito a sua limitação Olha Eu tenho uma doença Não eu aceito Ok já foi informado né Já foi informado Já foi informado Entendeu Já houve uma comunicação A gente tá querendo dizendo A gente não tá desmerecendo Nem desfazendo Das doenças De ninguém aqui né A gente brincou assim Só pra descontrair Mas o importante É essa transparência E também o fator né Ser diferente um do outro Eu suporto a diferença do outro A ponto de eu me casar E conseguir conviver com essa diferença né Porque as vezes é uma diferença de personalidade Mas as vezes são coisas assim Pessoais que a pessoa não quer abrir mão Tem que ser conversado sobre isso né Tem que ser exposto Muito Os pontos que não são negociáveis pra pessoa Sim É importante entrar no casamento convicto Eu aceito isso Ok aceito Olha eu sou assim Tem gente que diz assim Eu nasci assim Eu vou permanecer assim Não concordo muito com essas coisas não E tem gente que entra no casamento achando que o outro vai mudar né Isso aí é Isso é um problema É um problema grave Seríssimo Até porque a única coisa que vai prevalecer Permanecer Com o cultivo de ambos É o amor E a paciência também Inclusive o senhor já entrou numa próxima caixão Que a gente já ia fazer realmente Então faz logo Faz logo A gente já ia fazer Eu vou aproveitar aqui o gancho como o senhor falou né O que é que permanece nesse casamento O que é que dura no casamento de fato assim Qual é o elemento que vai ficar Passam seus anos né Sempre Primordialmente é o amor Porque com devido respeito ao Senhor e a senhora Casal né Novos aí Uma beleza juvenil né A senhora sua esposa Estou procurando a beleza É Minha né Da minha esposa Mas vai passar viu Olha a beleza passa O vigor da juventude passa Não é Várias características né Passam A dinâmica da vida As atividades E se Jesus não tiver voltado Tão quanto nós esperamos né Vai se durar Passaram os anos E a única coisa que vai prevalecer É o amor né Eu conheço um casal Eles estão a Setenta e dois anos Casados Só isso Foi isso mesmo que vocês escutaram Setenta e dois anos Me permita Eu acho que se somar a idade do Senhor Quando a irmã Camila não chega nem a setenta e dois Não não chega Não chega né Gente setenta e dois anos casados Explica aí não é de vida não é casado Exato não é de vida O esposo ele está com noventa e dois E a esposa está com noventa e um anos Certo dia conversando com eles Aí perguntei pra ela assim E aí como é que é Setenta e dois janeiros juntos Setenta e dois anos de casado Aí ela disse assim pra mim Olha pastor Eliel Ele é meio assim Mas quando ele fica assim Aí eu faço assim E a gente passa A paciência né As experiências da vida E como eu disse Eles estão naquela idade Já não desenvolvem mais a dinâmica Na vida de casado como antes Como a fase juvenil Não 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 né A saúde já não é mais a mesma Tem as etapas da vida As mulheres enfrentam né Tem a menopausa Tem tanta coisa que vai se envolver e desenvolver Então o que vai prevalecer O amor Dado junto com esse conteúdo aí O bojo O respeito A consideração A honradez São valores que vai deixar um legado Para os filhos Para os netos Então o que vai permanecer Do início ao fim E o que deve permanecer Deve ser cultivado É o amor Porque as demais coisas Elas vão Passar Ao longo da história Vão passando Pastor A gente Como já tinha enunciado A gente está no final do programa Será que o senhor poderia deixar O pessoal que está em casa O pessoal que está nos assistindo Os jovens e todos né De uma maneira geral Deixar uma reflexão Final Palavra que vem aí Amém Glória a Deus Eu gostaria de Me ater ao salmo da família Não é? Aqui estão jovens Pretensos A um futuro casamento Não é isso Estou aqui diante de um casal Não é isso Que muito nos inspira Não é isso A responsabilidade O cuidado A beleza Do vosso matrimônio Que hoje É Representa De forma muito especial Para a juventude da igreja Não é isso Tem a senhora casada Com meu amigo Júnior Amém Presbítero Ricardo Casado também E eu casado com a Deísa O salmo da família O salmo 128 Bem-aventurado aquele que teme o Senhor E anda nos seus caminhos Você comerá do fruto do seu trabalho Será feliz E tudo irá bem com você Sua esposa No interior de sua casa Será como a videira frutífera Seus filhos serão como rebentos da oliveira Ao redor da sua mesa Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor Que o Senhor o abençoe desde Sião Para que você veja a prosperidade de Jerusalém Durante os dias de sua vida E veja os filhos dos seus filhos Pai sobre Israel Estamos diante de um texto sagrado Que faz prospectar A vida de todo aquele que teme ao Senhor E o temor ao Senhor É o princípio da ciência O princípio da sabedoria O princípio do saber Significa dizer que esta benção Será desdobrada também na tua casa No teu lar Assim como os jovens que estão aqui hoje Você que é jovem Você que está aí na fase De ingressar ao casamento Esta benção de Deus Também fará prospectar na tua vida Lembrando que Casamento em Deus Nós temos o modelo judaico-cristão Que é muito bem ensinado Muito bem valorizado Dentro da nossa igreja Pelos nossos pais Pelo nosso pastor-presidente O quanto tem se preocupado E procurado cuidar dos casamentos Cuidar até mesmo no período do noivado Como já disse aqui O presbítero Ricardo Nós temos o departamento de famílias Na nossa igreja Para atender todos os membros Que estão aí pretensos ao casamento E rogamos a Deus Que esse objetivo que você tem Em casar Não é isto? Case debaixo da benção do Senhor Se guardando Não é isto? Se guardando na virgindade Se guardando nos preceitos bíblicos Porque com certeza O Deus que é fiel Por meio da sua palavra Que atenda a igreja Ele fará prosperar A sua vida A vida a dois A vida de sua futura família Este é o sonho nosso É o nosso desejo Em nome de Jesus Amém Ora a Deus Presbítero Ricardo Você poderia fazer a oração por nós? Muito bem Vamos orar Vamos agradecendo a Deus Sim Muito bem Vamos orar Agradecendo a Deus Eu quero convidar você Neste momento Que está nos assistindo A participar Desta oração Neste momento Em nome de Jesus Querido Deus Pai maravilhoso Te louvamos Senhor Te agradecemos Por este momento tão especial Aqui no programa Espaço Jovem Continua ajudando o Senhor Toda a Rede Brasil Toda a direção deste programa Que tudo aquilo que foi falado Nesta oportunidade Alcance os jovens Alcance Senhor De uma forma que Modifique as suas vidas Quem sabe aqueles que estavam Duvidosos Em tantas questões Mas que a Tua Palavra Que aquilo que foi falado Senhor Alcance os seus corações E modifica por completo Senhor A sua vida Para que eles possam tomar A decisão mais importante da sua vida Que é o casamento Pai amado Quero te agradecer Por tudo Em nome do Teu amado Filho Jesus Amém Amém É isso aí Glória a Deus Dado esse tema aí Tão maravilhoso Nós queremos Neste final do programa Agradecer a você Que esteve nos assistindo Você É muito especial Para nós Deus abençoe Em nome de Jesus Queremos aproveitar a oportunidade E mandar um abraço Lá para todos os irmãos Do GFTC Lá do Templo Central O Evangelista Leal Deve mandar aqui também Mas eu quero mandar Porque eu vou pegar um gancho Para mandar um abraço Para todos os pais Todos os adolescentes A unidade Tão querida nossa E o Senhor fala do GFTC Tá vocha Mas toda a unidade Todos os pais De lá da unidade União de adolescentes Resplandecer Deus abençoe Todos os adolescentes Nossos queridos E amados De todos os dias Amém Amém Também queremos agradecer Os jovens que estão aqui Os jovens do Setor 13 Que vieram de longe Mas vieram empolgados Para participar também Os jovens da Área 68 Estão felizes? Sim Na próxima Vocês respondem mais perguntas A gente vai ver com a produção Para ver aí O nível Está muito alto das perguntas Mas vocês desenrolaram muito bem Estão de parabéns E espero que venham mais vezes Amém? Amém Amém Também queremos agradecer A irmã Wayne Pela sua presença Muito obrigada Eu que agradeço Estou muito feliz De estar aqui mais uma vez E passaria o dia inteiro Aprendendo de Deus com vocês É sempre uma grande honra E eu quero aproveitar aqui Essa oportunidade Se me permitirem Sim, claro Para mandar um beijão Para o meu maridão Olha Minhas três filhotas Que estão ali em casa Nos assistindo Elas amam esse programa Amém Então eu amo vocês Vocês são a herança Do Senhor Para a minha vida Vocês jovens Esperem no Senhor Confiem nele Porque o que Ele tem Para a vida de vocês É lindo Quando é no propósito Do Senhor Tudo dá certo Amém Então muito obrigada É sempre um honra estar aqui Deus abençoe Amém Evangelista Leal Fica à vontade Se você quiser deixar As considerações finais Amém Muito bem Grato a Deus Grato ao nosso pastor Presidente Que é um grande investidor Ele juntamente com a irmã Judite Investe nas famílias Todo desdobramento Da nossa querida Igreja Evangélica Assembleia de Deus No estado de Pernambuco Grato a Deus Pela existência do grupo De família do Tempo Central Como foi bem citado Pelo presbítero André E agradecer a irmã Camila Que sempre nos ajuda ali Na administração Vendo os espaços Para ensaio A dinâmica do trabalho Grato a Deus Por cada casal Cada pai Que forma o grupo De família do Tempo Central Grato a Deus também Por todas as famílias Da área 74 Que compreende Campo Grande Campo Grande 2 Ilha do Janeiro 1 e 2 Jerônimo Vilela 1 e 2 Todas as famílias Todos os casais Amor Cidade em geral Vários noivos ali Que já realizaram O pré-nupcial Para a glória de Deus E Deus tenha abençoado E grato a Deus Por minha família Deise Deus abençoe Um beijo Para minha baixinha Amém Deus abençoe os meus filhos David e Ellen Muito bom estarmos aqui Em nome de Jesus Agradecendo a Deus Pela vida dos músicos A cantora Wayne E essa juventude linda Que Deus tem guardado E abençoado Em nome de Jesus É o meu amigo né Sempre ali no programa Em família Isso né Hoje foi diferente né Foi diferente A gente entrevista E hoje nós fomos entrevistados Inclusive já fazemos a propaganda né O programa em família Que vai aoar todos os domingos A partir das 14 horas Às 13 horas Às 13 horas Às 13 horas Você preparando aí pro almoço Antes de ir pra campanha evangelizadora Já assiste aí o programa Com temas variados Que ajuda muito a família Perfeito Isso é importante Inclusive Previsório Ricardo Uma honra recebê-lo aqui Acho que pela primeira vez né Primeira vez E fica à vontade Para os agradecimentos Amém Quero agradecer O nosso pastor presidente Pela oportunidade E oportunidades Que tem surgido E a gente tem tentado Cooperar Da melhor forma Já lançar um convite aqui Já que a gente vê O programa Espaço Jovem Vamos convidar esse casal Abençoado Para participar Do programa em família Já tem um assunto bom Aqui na mente Os pais jovens Ela está aí mais uma vez Grávida Então a gente tem Muita coisa Para conversar com eles Amém Está lançado o convite Amém Glória a Deus Também queremos deixar Uma saudação Para a irmã Luzinete Que está nos acompanhando aí Também Para a gente tem Davi lá de Setor 10 De Jaboatão Que diz que a congregação De Alto Santo Antônio Não perde um espaço jovem Queremos também Estender a saudação Tem muita gente que fala A gente às vezes Não consegue decorar O nome de todo mundo Mas vocês estão aqui Estão no nosso coração E na nossa oração também Amém E vamos de louvor Para encerrar o programa Com a cantora Wayne Aline Amém Glória a Jesus Obrigada Jesus Pela tua presença Quando minhas forças Eu não encontrei Procurei amigos E não os achei Quando me senti Sem forças pra lutar Quando vi o mundo Me abandonar Quando me disseram Não ter solução Em um misto de tristeza E frustração Quando eu pensei Quando eu pensei Ter chegado O meu fim Quando eu me preparei Pra desistir Foi aí Que Deus se revelou Que Deus se revelou Dentro do quarto Eu sou eu Eu sou eu Quem abraça tua alma Sou eu Põe no rosto um sorriso Não desisto daquilo que é meu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quando minhas forças eu não encontrei Procurei amigos e não os achei Quando me senti sem forças pra lutar Dovinho o mundo me abandonar Quando me disseram não ter solução Em um misto de tristeza e frustração Quando eu pensei ter chegado o meu fim Quando eu me preparei pra desistir Foi aí que Deus se revelou dentro do quarto Me dando aquele abraço que só Ele sabe dar Quebrando o silêncio a me falar Filho teu amigo sou eu Quem não abandona sou eu Pode o mundo te abandonar Sempre ao teu lado vou estar Filho essa presença sou eu Quem abraça tua alma sou eu Põe no rosto um sorriso Eu não desisto daquilo que é meu Meu filho você é meu Você não pode desistir Você não pode parar Em meio à tempestade Sou eu quem ando sobre o mar Sinta agora minha presença Sou o Deus que te sustenta Sou teu Deus que te sustenta Sou teu Deus que te sustenta Sou teu Pai Sou teu Pai confia em mim Filho teu amigo sou eu Quem não abandona sou eu Pode o mundo te abandonar Sempre ao teu lado vou estar Filho, essa presença sou eu Quem abraça tua alma sou eu, sou eu Põe no rosto um sorriso Eu não desisto daquilo que é meu Meu filho, você é meu Eu não desisto de você, meu filho Sou eu quem te sustenta Quem te levanta, meu filho Sou eu